É uma água. É uma água com propriedades bem diferentes das águas normais que a gente conhece. Ela possui alguns minerais raros, nobres e muito balanceados com o pH ideal que acaba tratando a nossa pele. E brincando por lá, de vez ou outra, a gente leva uma ferroada de abelho ou de marimbondo, que dói muito. E para tirar a dor na hora, eu normalmente pegava a lama ali do riachinho, a areia, e colocava nesse machucado. Aí o que acontecia? Refrescava, diminuía a dor na hora. Olha! Aí eu achava que aquela areia, que a lama tinha algum benefício, alguma propriedade benéfica. Com o tempo, eu acabei descobrindo que não era a lama. Não era a lama? Não, não era a lama. Era a água. A água que a gente utilizava, inclusive, para banho, para tomar, para cozinhar, etc. Tinha umas propriedades muito peculiares que eu fui descobrindo aos poucos. E ajuda na regeneração da pele, no tratamento. Ajuda.